Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nazume Level Go Strike 2013 Isso mesmo galerinha, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blast super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha aquele gostei Continua sua página no Facebook, se inscreve no canal E galera, não esqueça de deixar aquele like que ajuda bastante Não esquece de compartilhar que ajuda muito Deixa bastante comentários aí também que ajuda demais E se cada um de vocês, galera, pedir pra um amigo de vocês aí Dar uma passada aqui no canal, se inscrever, já vai ajudar muito Vocês não sabem o quanto Sem mais delongas, já vamos para o vídeo de hoje, galera Só lembrando que já estamos aqui no quarto jogo das oitavas de finais, galera Esse aqui é o quarto jogo das oitavas de finais dessa terceira temporada do Duelo dos Escritos E vamos apresentar os times que irão jogar hoje E hoje, galera, eu vou jogar com o time do escrito Dudu e Edu Silva E o nome desse time aqui é Legendary Bust E ele vem com o Zagomel no gol Kazemaru, Fubuki, Teres e Domo na defesa No meio de campo, ele vem com o Mistry É... Bummel Estrada E no ataque ele vem com o Badap, o Sein e o... E o Dessuta Então esse aqui, galera, é o Legendary Bust do Dudu e Edu Silva Vamos ver quanto ele vai jogar E ele vai jogar hoje, galerinha, contra o time da Yara V O nome desse time aqui é a RaymoLegende E ela vem com o Gorotamaru no gol Fidel É... Kazemaru Fubuki e Edgar na defesa No meio de campo vem com Endo Kido e Goenge E no ataque vem com Gazelle, Bunny e Afrodi E esse aqui é o time da Yara V E o nome desse time aqui é RaymoLegende Boa sorte para os dois times Espero que seja mais um jogaço que tá sendo essa terceira temporada do Duelo dos Escritos, galera Sem mais delongas, já vamos pro jogo aí Se vocês não viram os vídeos anteriores, galerinha Eu peço que vocês dêem uma olhadinha aí no card que tá na parte superior É só dar um... Só levantar o mouse na parte de cima do vídeo aí Ou clicar na tela que vai aparecer aí É... na parte de cima Dá uma clicada lá, vai ter a playlist completa dessa terceira temporada Dá uma força lá porque tá complicado, velho O YouTube aí tá... Tá acabando com o canal, velho Quem me acompanha lá no grupo do WhatsApp sabe Eu desabafei lá, virou mexeu, tô desabafando com vocês aí Sobre o que tá acontecendo no YouTube, tá complicado E o clube ultimamente desinscreveu do nada Sem motivo algum Mais de 800 inscritos aqui do canal, galera E sem falar que não tá mandando pra quase ninguém notificações de vídeo novo Não tá... Além de não tá... É... não tá enviando também... É... diminuir o alcance, galera Dos vídeos Então antes a gente ganhava cerca de mil Mil e pouquinho inscritos por mês Hoje em dia a gente não tá conseguindo chegar a 300, galera Pra vocês verem como que o YouTube tá, velho Então, a gente é... Já chega uma hora dessa que acaba até desanimando, galera A gente desanima um pouco, mas vamos lá Vamos ver, vamos esperar pra ver se as coisas melhoram um pouco Porque tá complicado, velho Então peço a força de vocês aí, galera Deixa os likes aí, deixa bastante comentário aí Compartilha que vocês vão ajudar demais Vocês não sabem o quanto, beleza? Eu já tenho que roubar a bola aqui Mas o Goen já que tá... Tá difícil as coisas, velho Vamos partir pro ataque aqui com o... Badap E eu vou tentar aqui E já vamos pra nossa super técnica Ruptura do desastre Eu acho mó da hora também essa... Essa técnica aí Ruptura do desastre versus... Mão das almas Vocês podem até ver, galera Eu tô até um pouco desanimado realmente, velho De tudo isso que tá acontecendo no YouTube aí Ferrando com o canal Mas fazer o que, né, velho E um a zero, velho E abre pra cá Um para a Legendary Bust Zero Para o Rainbow Legends Ah, o seis do primeiro tempo, velho Um a zero, mano Vamos lá Vamos tentar aqui Vamos tentar fazer as coisas melhorando aqui, velho Caramba, vou dar no meio Fica parado E lá vem o Burn com o seu Brilho Atômico Tá bem longe o chute, velho Só que eu não vou arriscar uma level 2 Ah, se bem que eu só tenho level 2, na verdade Porque ele não colocou O menos e o mais na defesa, velho Então ele só tem a Armadilha Elétrica Ixi, velho Agora que eu percebi Mas mesmo assim conseguimos defender, velho O Zagomel conseguiu segurar o... O Brilho Atômico aí, velho Vamos ver até quando ele vai conseguir segurar essa bagaça, velho Toca a bola Boa Ih, toquei errado Ah, boa, boa Vamos de chuta Olha a falta, Endo E o Endo tá no meio, velho Ignorante Boa, boa Vai dar no meio de novo Quer ver se a falta Beleza, vamos partir pro ataque novamente Aqui vamos tentar mais um Ah, eu já tinha apertado o botão de chutar Ele rebateu A bola foi lá pro Fubuki Boa Agora foi falta minha, velho Boa, Juiz Nem toquei nem ele, velho Vamos, Fubuki Boa Ai Caramba, aqui tá treta, velho Vamos, Fubuki Agora é nossa vez de parte pro ataque, Fubuki Vamos mostrar nosso poder Lobo Lendário Muito da hora, né O Lobo Lendário gosta pra caramba Lobo Lendário versus Mão das Almas Acho que a Mão das Almas é mais forte, velho Na boa Com certeza é mais forte, né, velho Boa, aí o Gorotoma não defendeu aí, velho Já armou contra-ataque novamente Foi isso Foi falta? Nem toquei no cara, velho Ih, tocou pra Afrodir Agora deu ruim Vai dar no meio Vai Kazemaru Vai Kazemaru Vai Kazemaru Boa, Kazemaru Ih, Kazemaru Ganhou a disputa aí contra o Afrodir, velho É, Juiz Clônio das Sombras Boa, vamos lá Vamos lá Ai, toquei errado Uh, toquei errado Bobó, é nossa parte de parte pro ataque com 100, velho Vamos lá Vamos mostrar todo o nosso poder Ai, velho Quando os dois se juntaram pra fazer Ai, 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 ai Alguém com técnica de defesa aí Pelo amor de Deus Vamos, Teres Sempre tem o Teres pra nos ajudar Sempre tem o Teres Boa Caramba, o Teres salvou aqui, velho Como eu vou falar pra vocês, hein, mano Salvou grandão, bicho Ai, ai Sai em paz desses dois, né Vamos, vamos, vamos Vamos aí agora Raio das Sombras Muito louco também o Raio das Sombras, velho Raio das Sombras versus Mão das Almas Tanachisa Tanachisa Aí, defendeu, mano Caramba, mano Caramba, mano Ele defendeu, Joe Como isso, mano Ih, lá vem Asas Celestiais Lá vem asas Celestiais Tá longe, velho Tá longe Mas, mano, é Eu só tenho level 2, velho E asas Celestiais é forte, mano Armadilha Eléctrica Mano Mano, espero que eu consiga defender Ó Ó o Zagomel aí Causando aí contra o time da Yara V, velho Olha o Zagomel aí Mostrando pra que veio, mano Vamos tentar partir pro ataque agora, velho Chuva mortífera Muito da hora essa técnica, né Eu particularmente gosto bastante dessa técnica também, velho Mão das Almas Tanachisa Rando Defendeu Mano, o Gorotomaru no gol também aqui tá segurando tudo, velho Boa Boa Caramba, tem ninguém que teve cheio, velho Fubuki Ai, uh Vamos ver se ele vai se... Ai, velho Demorei um pouquinho demais, mano No Angel Beleza, beleza, né Boa, boa Ai, toquei errado, velho Dormei Hum Vamos, Teres Boa, Teres, meu filho Malba Vai te matar Agora, pega essa Lobo Lendário Lenderza Uaaaaaah Lobo Lendário versus Mão das Almas É claro que ele vai defender, né, mano Hado Boa, defendeu Sabia que ele ia defender Tava na cara que ele defenderia Boa, Domu Vamos, Domu Vamos partir, mano, velho Vamos colocar pressão total nesses caras Furacão inverso Vamos de Furacão inverso versus Mão demoníaca E é gol E é gol Ele não segura Doooos Para Legendário Bust do, 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 do e do Silva Zero para Rainbow Legends da Yara V 2x0 aos 22 do primeiro tempo, velho Mas tá disputado, mano Porque 2x0 só, mano, rapaz Eita Boa Boa Ai, tô aqui certo Ai, deu ruim Vamos, vamos Alguém, alguém, alguém Vai, 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 vai Vai, fi Dá no main Boa, Teres Vai, Teres Não é possível, né, Teres Boa, o Teres que salvou a gente ali agora, velho É doido, mano O Endo querendo passar por todo mundo, velho, se pode isso Ai, velho, não é pra me ter soltado o botão, só que eu tô sem querer, na verdade Vamos, vamos, alguém, alguém, alguém Mano, ninguém tá com o TP pra roubar a bola do Kazemaru, velho Mas que é nóis, também, também não tem técnica de chute Boa Ai, vamos disputar com o Kamisri, velho Nossa, o Fubuki ganhou da gente lá disputa, mano Você é louco Snow Angel Caramba, velho Tadíssimo aqui, mano Vai, 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 Teres Ai, vai, Teres Vai, Teres Vai, Teres Vai, Teres Vai, Teres Agora Vai chutar Asas Celestiais Guto Nuzin Velho, agora tá na cara do Zagomel, velho Na cara do Zagomel Armadilha Eléctrica E... É gol E diminui o placar Dois Para a Legendary Bust do Dudu e Edu Silva Um Para a Rainbow Legends da Yara V Dois a um E encosta no placar os vinte Sete do primeiro tempo, velho Eu vou partir pro ataque aqui, mano Vou partir pro ataque o Dessuta aqui, mano Eu vou chutar Daqui Daqui Matéria Matéria escura Matéria escura versus Mão Demoníaca E é gol Não segura Três Para a Legendary Bust Ou Para a Rainbow Legends Três a um, velho Não segurou Nossa matéria escura Eita Quase que eu pegava essa bola Vai ser... Vai Dessuta Mano Impacto Glacial Tá bem longe o Impacto Glacial, velho Eu vou continuar aqui no meu level 2, mano Eu só tenho ele, na verdade Armadilha Eléctrica E é gol E não segura Encosta novamente no placar Três para a Legendary Bust Dois para a Rainbow Legend Velho, falta menos de um minuto pra acabar esse primeiro tempo, mano Vamos tentar nossa laça mortal aqui Eita Ai, 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 ai Vamos, 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 alguém, alguém, alguém Vai... Ih Tá antes do meio de... Do meio de campo, velho Espada de Odin Mano, tá antes do meio de campo a espada de Odin, velho Aí, Zagomel Tá antes do meio de campo, mano Defende isso aí, meu parceiro Armadilha Eléctrica versus espada de Odin E... Defendemos Boa, Zagomel Boa, Zagomel Agora sim vamos tentar nossa lança mortal, velho Ai Caramba, velho Mano, que treta aqui Vamos, vamos, pode... Ai, Fubuxi Mano, que esse cara é chato, velho Mano, ninguém tá com TP, velho Pela madrugada, mano Boa E acaba o primeiro tempo, jogo disputadíssimo Jogo bem equilibrado, velho Um, dois, dois, três, para o LegendaryBust do, do, do... e do Silva Dois, para o Ramo Legends, da YaraV, velho Se tem mais Delonga, já vamos para o segundo tempo, galerinha Curso Novamente, peço que vocês deixem o like aí Pra ajudar o canal, velho Porque vai ajudar demais Peço que vocês deixem também aí bastante comentários, velho Que os comentários também indicam que o canal é relevante Que vocês estão gostando do conteúdo E também, galera, se cada um de vocês aí Pedir pra um amigo de vocês dar uma passadinha no canal Dar uma assistida num vídeo aí Ou se inscrever, velho, vai ajudar demais, beleza? Então vamos aqui, mano Velho, alguém pega a bola dele pela madrugada? Agora, agora, vai, vai, domo, vai, domo, vai, domo Mano, dá pra alguém pegar aí ou tá difícil? Hum, tá difícil Muito louca essa técnica dos dois, né, velho? Essa técnica combinada Armadilha elétrica, velho Eu não lembro, eu não... Gol, velho, nossa E já empata a partida Três para o Remo Legende Três para Legendary Bust, velho Caramba, mano, eu não lembro, mano Deu um branco agora o nome dessa técnica do Goenge do Kido, velho Deixa aí nos comentários, galera Se vocês lembram o nome dessa técnica Porque pra mim deu branco, velho Deu branco Eu vou passar aqui com o Fubuki, velho Eu vou passar aqui com o Fubuki Dessa vez eu vou tentar aqui, mano Ai, velho, apertei, apertei errado Eu ia tentar o Furacão, mano Só que o Furacão tem que estar com o Kazemaru, velho Eu vou passar no meio de todo mundo aqui, ó Vamos lá, olé Vamos, Fubuki Agora, Furacão Hariken Muito louco, velho A técnica dos dois eu gosto bastante também Vamos tentar diminuir o TP do Gorotamano Mão das almas E é gol Ele não segura, ó, velho É sério que o Furacão é mais forte do que a mão das almas, mano Velho, de qualquer forma Quatro, para Legendary Bust Três, para Inazuma Legend, velho Caramba, mano Fiquei surpreso agora, velho Do Furacão superar a mão das almas, mano Vamos, vamos time, vamos Vai, alguém Vendaval Eterno Eterno é embrizzado Vamos lá, só tem level 2 Continuo só com level 2 Armadilha Eléctrica versus Vendaval Eterno Ih, defendemos Boa, Zagomel Olha o Zagomel aí ajudando a gente, velho Mesmo com uma técnica só, velho scra me ali Agora minha vez faz um ataque, né mano Ai, ai, ai Ai, 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 ai Não, 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 não Fio da mãe, saiu Ainda tá, vamos Oh, meu Deus do céu Vamos, Fio T DVI, toca a bola aí, parça abledos Vamos Mister Uh, boa Agora minha vez Agora minha vez novamente de ataque Vamos ver se você vai segurar essa goleira. Pinguins imperiais! Kouten Pinguins! AXU! Vamos com o nosso Pinguins imperiais X, velho. Pinguins imperiais X, veste mão das almas. Defendeu, velho. Eu pensei que a gente ia marcar, mano. É sério, velho. Eu pensei que a gente ia conseguir marcar, mano. Ai. Vamos, vamos. Vamos, Teres. Ai, Teres. Você passou do cara, Teres. Vai, vai, Teres. Você consegue, Teres. Consegue, não. Ai, deu ruim, velho. Vem da Val de Fogo! Velho, vem da Val de Fogo versus Armadilha Elétrica, mano. A Armadilha Elétrica não segura nem Cavacatuça, velho, esse chute dele. Trap! É gol! E empata tudo novamente. O jogo tá disputadíssimo. O jogo tá acirrado. O jogo tá da hora. Quatro para Inazuma Legende. Quatro para Legendary Bust, velho. Quatro a quatro, mano. Isso é doido, bichão. Ah, é. Ficou demais. Boa, boa, boa. Vamos tentar nosso Dark Matéria de novo, é. Só que não colou. Ah, ele recuou lá embaixo, velho. Vai que dá. Boa! Gravitation! Que é nóis. Beleza. Vamos, domo. De novo, domo. Ah, mano. Boa! Boa! Tornado! Boa! 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 imagina a gente consegue marcar um gol aí eu ia falar que o jogo tá roubando velho agora deu ruim vai fubuki levanta vai fubuki boa conseguimos snow angel boa fubuki consegui pegar aqui velho e a minha vez parte do ataque e a minha vez parte do ataque eu vou partindo por meio de campo pega essa goleirão ruptura do desastre mão das almas versus ruptura do desastre velho e a gente fica à frente do placar novamente 5 para o legendary bust 4 para inazuma legenda o jogo tá muito disputado velho 5 a 4 aos 17 do segundo tempo mano é sério galera deixa nos comentários aí se o jogo tá top ou não tá velho todos mano a maioria dos jogos aqui o jogo dessa terceira temporada tá muito bom realmente muito bom velho passagem do céu pressão total a gente tá colocando aí no gorotamano velho e não segura 6 para legendário bust o du 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 e edu silva 4 para o reino legendes da iara ver velho 6 a 4 aos 18 do segundo tempo vamos dar no meio do outro lado alguém pega ele pela madrugada tá difícil velho tá difícil realmente tá difícil brilha atômico mano a cara do zagomeu velho vamos zagomeu confio em vocês zagomeu zagomeu confio em você meu parceiro confio confio vai 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 é gol e não segure o tp dele baixa 6 para legendário e bust 5 para inazuma legende você é louco mano que jogão velho que jogão só falo isso e vamos tentar nosso gol tp green x novamente mas não rolou não a velho vai vai pega o impacto glacial vai vem daval de fogo caramba mano agora eles estão dando pressão na gente a gente tá ctp velho pressão total do inazuma legende que empata tudo 6 para inazuma legende da iara ver 6 para legendário e bust do du 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 e edu silva 6 a 6 aos 20 do segundo tempo mano rapaz rapaz vamos casemaru vamos casemaru brilha casemaru brilha casemaru brilha casemaru vamos casemaru furacão 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 velho vamos lá mão das almas versus o furacão furacão rato defendeu agora ele defende fia da mãe velho naquela lá não defendeu vamos domo ai domo vamos teres Ae, Teres Opa Gravitation Ele ia pegando a bola da gente aqui, velho Mas Não Toquei errado, era pra ter tocado com o Doma Aqui do lado, velho, mas beleza Você não vai chutar, velho Alguém, alguém, vai, vai, vai Vai, Fubuki Não foi nem falta, velho Vamos, 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 Domo Velho, o jogo aqui tá tenso, mano Vamos, olé Vamos, as que invadindo a Eita, vou chutar, velho Furacão inverso Não, das almas vai ser o furacão inverso Essa é boa, velho É claro que ele vai defender E vamos tentar armar um contra-ataque aqui, velho Porque, ó, 27, mano Vamos, vamos, vamos Vamos, Fimi Agora, Dano Mim Ah, velho Furacão de fogo Mano, que pressão os caras estão dando a gente agora, velho Vamos, Zagomel com o Fio, Zagomel com o Fio, Zagomel Não, né, velho Porque não tem possibilidade nenhuma de defender o furacão de fogo com a armadilha elétrica, velho Se fosse com alta voltagem, aí sim Mas com essa, mano, é gol Acho que nem com alta voltagem, velho E vira a partida Sete para Inazuma Legendas da Iara V Seis para Legendary Bunch do Dudu e do Silva Sete a seis de virada Aos 28 do segundo tempo, velho Mas vai ficar assim, não, mano Que eu vou partir para o ataque ou tudo Vou empatar esse jogo, velho Ah, se vou, mano Ah, se vou Passagem do céu Vamos sem Vamos, vamos Confio, velho Confio, velho Confio Vamos que vamos Mão das almas Passagem do céu, velho Que vai se dar melhor Deixa aí nos comentários De gol E não segura Empaca tudo Sete para Legendary Bunch Sete para Inazuma Legendas Aos 29 do segundo tempo Falta menos de dois minutos, velho É para acabar essa partida, mano Não sei se tem disso, velho Nossa, o cara vai passando por todo mundo, é? Não Não, tem full book aqui, velho Grande Zou, hein Não vai passar por todo mundo não, meu parceiro Vamos, Misty Vamos participar do ataque Vamos, vamos Vamos tentar aqui a nossa lança mortal, velho Lança mortal Lança mortal versus mão das almas Defendeu O Gorotama não defendeu Velho, o jogo está disputadíssimo, mano Vocês estão vendo isso, velho? Vamos, vamos Pode ser nosso último ataque, velho Pode ser nosso último ataque, mano Pode ser nosso último ataque E... Raio das sombras Velho Pode ser o último lance desse segundo tempo, velho Mão das almas versus raio das sombras E... É gol E faltando menos de 30 segundos pra acabar a partida A gente vira o jogo novamente Oito para a Legendary Bunch Do, 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 do Silva Sete para E nas... Sete para Raimo Legend Da Yara V Caramba, mano Ainda dá tempo, velho Oita, sete, velho No finalzinho Faltando menos de 30 segundos Poxa, já dei no meio Vamos tentar aqui, velho Segura o jogo, mano Segura essa partida aqui, velho Parceiro Ai, ai, ai E acaba o jogo Um jogo disputadíssimo Um jogo difícil Um jogo tenso, velho No finalzinho A gente marca o pra... A gente marca o gol aí E amplia o pra cá, velho E passa a frente E... Meus parabéns aos dois O time foi um jogão, mano Que jogo tenso disputado, velho Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram Se não gostaram Se foi disputado Se não foi Deixa bastante comentário Para ajudar Bastante like Compartilhamento Ajuda muito, velho Galera, meus parabéns aí Yara Yara vem com seu time Seu time é muito forte Sua Raimo Legend É muito forte, velho Caramba Muito guerreira mesmo E um parabéns especial Para você Dudu e Edu Silva Com seu Legendary Bunch Que ganhou essa partida E se classificou Para as quartas de final E seu time também É muito bom, velho Então, galera Esse foi mais um vídeo de hoje Muito obrigado por tudo, galera Agradeço de coração aí Deixa aquela força aí Para o canal E a palavra secreta De hoje, galera Vai ser Zagomel, velho A palavra de hoje Vai ser Zagomel Então, deixa aí nos comentários Zagomel, velho Que todos Que deixarem Zagomel aí Eu vou saber Que assistiu o vídeo Do começo ao fim Vou deixar um coraçãozinho Beleza Então, vamos encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis Porque Eu fui Tchau 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 Tchau